Morador, aliás, é um bom nome pro filme. Meninos! Ô, meu amor, e se a gente invadir um ambiente onde o milagre da criação existe, surge, acontece? O milagre é a ideia que eu tive. Gente, eu descobri que existe um mercado sedento por pornografia, mas que detesta esses filmes que estão aí nas prateleiras, sabe? É um mercado que preza pela estética, diálogos, ambientação, música... Nós... as mulheres. Que desenfimiladinha. João, mas essa ideia não é lá muito revolucionária, né? Porque o soft porno já existe. Quem disse que a gente gosta de ver mulher transando de sutiã? Hein? Não, mas também a gente não quer ver homem feio, gente feia, sabe? Prótese mal feita, homem puxando cabelo de mulher, melecando no olho... Tá vendo, João? Tá vendo? É por isso que não tem pornô pras mulheres! Porque as mulheres não sabem o que é isso, né? Gente, eu sei, eu sei exatamente, olha. E é aí que a gente entra, tá? As mulheres têm senso estético. Elas gostam de situações mais bem construídas. Jogos de sedução, preliminares... Eu tenho até um nome pra essa nova escola. Qual? Pink Porn. Gente, eu tô até vendo, assim, ó, nas manchetes dos jornais. Pornografia sai da crise com Pink Porn. Pink Porn! A nova série entre as mulheres depois dos shakes e mais crescedores. Tchau, tchau, tchau!